E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online aqui no YouTube. Dessa vez estamos aqui na live e o pessoal que é VD é competitivo, que é VD é tier 1. Então agora que passou o internet na Oceania, a gente tem uma noção de listas boas, competitivas, para você se basear e ter um bom esqueleto aí, para você poder dar aquele Sharingan, né? Vamos que vamos então, porque hoje é dia de Picarom, como vocês viram aí na tela. Picarom que sim, foi um deck bem relevante. A colocação dele no Inter, que foi um torneio ali que no todo, com todas as categorias, foi um torneio de mais de mil jogadores, ele ficou em 13º com o John Weng, que é um jogador até tipo, né, classudo aí e tudo mais. Você olha para esse deck, esse deck ele não te apresenta muitas coisas novas, ele tem um Professora Magnolia, que descarta a mão, compra 7, né, acaba que é um bom recurso, no mais, são coisas muito, muito comum. Ah, mas esse deck, tio Sam, ele perdia muito para, que é o Dell GX, beleza, a gente tem agora o Tapcoco, que é um bom atacante inclusive, 3 energias, ele bate 200 de dano, esse é o GX do Picarom, só que para um ataque. Então ele consegue chegar num dano maior, lembrando que a gente tem as opções do Eletropoder, mas aqui segue aquela clássica, né, 4 substituições, um monte de radar eletromagnético, um monte de DDNGX, que é o que infelizmente deixa esse deck caro, não vou falar para você que é um deck barato, um deck fácil de investir. As outras cartas até que seriam, mas é um deck com DDNG e com Jirashi, o Jirashi por mais que seja caro, é uns 40 reais ali para um suporte, né, então assim, é um deck que exige um pouco de investimento, não é um deck simples, tá bom? A não ser que você seja um fã de elétrico, eu já tenho as cartas, eu recomendo esse deck para você, mas ele é um deck muito técnico, inclusive eu não tenho muita experiência com esse deck, já vou adiantar para vocês, mas tomara que eu consiga explicar aqui bem para vocês as coisas. A gente tem um atacante de um prêmio que põe um bom dano na mesa, 80, lembrando que também pode ser aumentado com o Eletropower, mas o grande rolê desse deck é sempre o senhor Pikachu Zecron. O que a gente quer fazer é bater com o Bombardeio Geral no turno 1 ou no turno 2, e ele bate 150 de dano e liga 3 energias em outro Pokémon seu. Basicamente, ou a gente vai colocar no Pikachu Zecron se tiver uma situação muito favorável, ou a gente vai colocar no Raichu, Raichu de Alola, que é uma opção nossa que paralisa o oponente, apesar de ser um formato com muita, mas muita substituição, não é o nosso deck que está usando 4 substituição. A maioria dos decks usa no mínimo 2, então assim, o paralisado ele não é tão forte assim quanto parece, mas é uma condição especial que se você não respeitá-la, ela vai dar um certo problema. A gente está aqui, tipo, diante de poder nocautear os Pokémon que a gente quer, porque ele ainda vai com 4 pegador personalizado, temos a opção do pegador gigante pra finalizar partidas, pra vencer partidas, o Montanha Trovejante deixa a gente bater com uma energia elétrica a menos, enquanto ele estiver em campo, e um deck importante do formato seria o Obstagum, né, que bateu e bloqueia de básico, o deck é todo de básico. E aí, como a gente vai bater? Ou da Catcher em um Pokémon do banco, ou a gente vai com o Fione, que vai dar um efeito corda de fuga no oponente, né? Ele vai ter que trocar o Pokémon ativo, e não é a gente que fica nesse lock de não poder bater com o básico. É o Obstagum estava imune de dano básico, e quando ele vai pro banco, você sempre reseta o efeito. Esse é o efeito de ataque, efeito de carcinada, não importa, vai ter sido resetado esse efeito, inclusive condições especiais também. A não ser que alguma carta muito monstra bloqueie isso, porque eu acho que já tivemos algumas cartas que falavam que mesmo no banco continuaria com a condição especial. Mas assim, é quando a carta passa por cima da regra básica, tá? A regra básica é, sempre que um Pokémon for pro banco, ele reseta os seus efeitos. Então, o próximo Pokémon que subir ali, ele já não tá com esse efeito de não tomar dano de base. Como o Fione volta pro fundo do deck, então você consegue, tipo, utilizar ele mais de uma vez. Então, o Obstagum, tecnicamente, como a gente é um deck mais rápido, eu acho que ele não vai ser tão problemático assim. No mais, deck firme, consistente, eletricidade, né, cara? Dano rápido, seguir aqui, zero a hora deixa a gente recuar de graça, também pode ser um bom atacante com dois prêmios. O Giraxinho vai atrás do nosso recurso pra gente fechar combos. Bola rápida, né, cara? Esqueci de falar da bola rápida. A bola rápida, ela é muito importante nesse deck também, porque depois que a outra bola saiu, ficou um pouco complicado de você descartar energias em decks que precisam de descartar energias. Então, assim como no Malamar, a bola rápida caiu como uma luva aqui, também cai. Porque aí você pode jogar as energias pra pilha de descarte e ativar o Tapococo Prisma com uma certa facilidade, que ele vai, né, usar a sua habilidade e colocar duas energias da pilha de descarte em dois pokémon do banco. Então, ele também te ajuda bastante. Quer montar esse deck? Falta alguma coisa pra você? O link do site da Playground tá aqui na descrição pra você montar com suas cartas avulsas, né, aí, a carta que você precisar vai ter lá no site da Playground. Ou se você precisar de algum produto selado, algum acessório, sempre também pode contar com a Playground, eles enviam pra todo o Brasil, usou o cupom TILSAN, você ganha 5% de desconto. Quer montar esse deck no online? Códigos online com a PTCGO Store? Clicou no link da descrição, você já chega lá com 5% de desconto aqui do canal também. Comprou? Já chega na hora no seu e-mail, tá? Já tá jogando. Perdemos a jogada de moeda, o que não é algo ruim, hein? É a primeira vez que a gente vai jogar em segundo aqui, cara. Ó, vamos lá, a primeira vez que a gente vai jogar em segundo. O problema é perder duas substituições de energia, velho? Tá de brincadeira, né, mano? Poxa vida. Ih, lá vem o Obstagum. Vou jogar na paciência aqui, hein? Eu acho que a gente pode pôr só a energia do turno nessa gameplay aqui. Nesse momento, achamos um Zapdos. Que é da hora, não é rungô, mas não, hein? Caramba, é Incineror GX. Diferente, hein? Diferente, vamos pegar o Incineror GX. Uai, mas aí... aí... como é que é? Dá pra ganhar o jogo aqui? Dá, né? Energia elétrica. Vamos achar um Switch e já era, né? Vamos filtrar o deck aqui e vai pra achar o estádio. Aí dizem, né? Aí a rapidez do Picaron, o oponente nem viu. Cara, acha um Switch aí. Magnolia, Magnolia. Acha um Switch, hein? Não vem com esse papo, não. Pei! É isso. Não acontece sempre, não, tá? É bem raro, na verdade. Mas aí, é uma das possibilidades do Picaron, tá? Assim como o deck do Mewtwo também. Que dá uns donks muito, muito roubados ali depois do GX do Gengar, né? Mas vamos achar uma gameplay completa aqui. Você vai ver o deck funcionando no geral. Quanto da hora que é. Valeu aí, tio. Voltei a jogar agora o TCG. Parei na era Shaimin. Saudades, Virgem e Dolphin. Caramba! O que tá legal de se montar agora em uma faixa de preço médio. Marcelo, eu acho que decks legais é Malamar, tá? Numa faixa de preço ok. Eu acho que tem uns decks rogues bem interessantes. O Hilabum Raikwaza, na minha opinião, é um deck da hora. Cinderace é um deck da hora. Tem vários decks lá já no canal, no gameplay. Assiste no canal do YouTube e você vai ver que, tipo, é da hora, sabe? Tem muitas coisas ali interessantes, sabe? Que dão pra fazer. E eu vou falando, eu sempre falo. Por exemplo, esse deck que eu tô jogando nesse momento, ele não é um deck barato. Ele é um deck legal. É um deck forte. É um deck tier 1. Ó, o cara tem o Charizard do filme ali, ó, o clone. Charizard clone. Beleza, vamos ver. É deck de 1 premium, né? Um pouco complicado esse aí. Vamos ter que rodar. Será que existe mesmo esse tal de full blitz nesse deck aqui, de Charizard? Nesse deck de picarom? Poderoso ser King é barato, mas é controle, né? Às vezes o cara não é da onda de controle, então... Então, não dá, né? Se não for do rolê de controle, não dá. Temos uma fornalha gigante aí. Perdeu o incenso. Ok. Duas energias de fogo. Dá o Oh-Oh. E eu continuo ativando. Cara, a gente dá pra ganhar de novo aqui? Não dá, né, cara? Ah, dá? Não, não dá. Não dá pra tentar ganhar através do DDN, né? Mas não dá pra ganhar ainda. Tá, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar o radar eletromagnético primeiramente. Uma energia. Vamos lá, vai. Usado. Radar eletromagnético. Vamos atrás de um picarom. Vamos atrás de um Zero Hora, cara. E um DDN. Serião, tio-san? Serião. Tenta ganhar, né, cara? Vai que é mais um donk. Cara, eu usei o negócio, não usei? Eu usei, não usei? Então dá pro DDN ganhar. Vai, DDN. Faz seu nome, DDN. Eu usei o aleto de poder, não usei? Vai, DDN. Faz seu nome. Começar de DDN é ruim? Segura essa, então. Ai, ai, ai. A gente vai passando. É, meu amigo. Começar de DDN aí, velho. É o novo donk. Entendeu? Energia no DDN. Estádio. Pay. Island Love. Ok. O deck é de DDN. Eu já estou até tranquilo, porque eu sei que eu vou começar de DDN nessa mão inicial aqui. É engraçado, né? O Giraxi mesmo nunca vem, né? Já pensou que louco seria um dia a gente começar de Giraxi aqui? Veio. Agora retiro, hein? Retiro. Estou feliz, hein? Queria agradecer aí à família brasileira. Eu estou feliz agora. Zero Reclamations. Vamos lá. Achei um menino. Cara, eu acho que a gente pode dar uma... Cara, eu tenho que pôr energia, né, velho? Putz, o que é isso na minha frente, sabe? Cara, vamos tirar o pai do Naruto. Vamos trazer um Picaron. Porque sim. Isso é um senhor turno 1 de Picaron, na minha opinião, viu? Agora foi, Brasil. Minatinho, né, cara? Quem tem Minatos tem tudo. No Picaron é isso, né? Quem tem Minatos tem tudo. Vamos que vamos. Passei. Estou bem seguro aqui. Agora foi outro Picaron, né, meus amigos? Agora vai Gaslord, entendeu? Baixa o Pokémon no banco, que 150 está pouco. 150 de vida está pouco. Agora vamos. Agora a gente voou. Condutor de criatura. Pegador gigante. Ahn. Ahn, e aí? Ahn, o que mais? Que se for só isso, está pouco ainda, hein? Bateu. Caramba. Isso aí acabou, né? Aquele famoso Minato para Switch. Substituição. Energia, porque sim. Suiteira da Massa da Alegria. Bateu. Bateu. Esse bicho aumenta a vida? Não, né? Vamos de GX, vai. Bom. Terceira partida. Terceiro Bench Out. Calma. Calma. Mas funcionou. Pelo menos foi o Picaron que bateu, vai. Ele bateu de full blitz. Ele bateu de full blitz. É rápido, velho. Está vendo? A vitória é rápida desse deck. O trem corre por feito louco. Ganhamos um Volcano X. Saudade, hein? Para a galera aí que está falando que jogava na época do Chime X. Agora sim, hein? Vamos lá. Vamos pegar um Mewtwo, aparentemente. Ou é um Arceus ADP. E de cara de novo. Ganhamos a moeda. Grande dia. Grande dia. Vai. Começa de Giraxi. Não. Começando de Zap. Caramba, essa mão está um pouquinho... Estranha, vamos assim dizer. Vamos lá. Começamos de Zapdos. Poderoso pássaro louco. Ok. Darkrai. Interessante isso aí, né? O que é 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 Vamos que vamos Brasil, estamos voando Estamos voando E acho que a gente pode passar Ou será que é interessante O suficiente A gente ter um Giraxi em campo Eu acho que não Eu acho que não Melhor passar, a gente está numa situação levemente confortável Porque com essa bola rápida a gente pode buscar um Coco Prisma O Coco Prisma faz a gente bater O Volkner pega o Switch A gente bate, põe pressão na mesa Eu acho que é uma situação mais confortável A gente tem radar eletromagnético Para descartar o resto da mão Para conseguir pegar um Raichu GX Por exemplo, energizar um segundo atacante Eu acho que essa é a nossa play Mais saudável aqui Se ele não quebrar o nosso estádio A gente está mais confortável ainda Pelo menos é um segundo Full Blitz turno 2 Era isso Snorlax Com Eevee Dois AP E comprou o deck inteiro Coisa boa Olha o olho do Umbro Às vezes fica azul Com esse foil Eu acho muito louco isso Olha lá O olho do Umbro Que é vermelho Fica azulzinho Às vezes E o olho do Darkrai Que é azul Fica muito azul Às vezes É isso, né? Vamos prestar atenção no jogo Quais são seus três Pokémon favoritos para preparar uma surpresa para o Regional de Joinville Dois Clops, Darkrai e Pikachu Zapdos de Galar é muito feio Caramba Ah, eu achei da hora Achei aqueles Pokémon da hora Achei, achei da hora Dá para botar uma música? Sim, a gente está gravando Está gravando Daqui a pouco eu volto Daqui a pouco eu volto Ó, eu acho que esse Picaron aqui Já me deixou numa situação muito mais confortável do que eu queria, né? Né? Eu acho que estou muito mais confortável do que eu queria É que eu não tenho nada na mão, né, cara? Melhor guardar esse radar aí, sabe? O itemzinho que a gente quer é um Switch Vamos trazer um Coco, porque sim Vamos explodir o Coco Selecionar os dois Picarons Vamos pôr uma Energia aqui Ou uma Energia no outro Hum, grande dia, hein? Cara, eu acho que o meu oponente Ele vai me matar, né? Ou ele está pensando em me matar Porque ele tem um rolê aqui Será que ele vai fazer Dedene em algum momento? Será que ele consegue isso? Como é que é? A gente pode puxar depois outro, né? Cara Eu acho que a gente pode pôr essa Energia aqui Eu acho melhor pôr essa Energia aqui, viu? E Energizar o Duban Bombardeio Geral Sem aumentar nada Sem fazer nada Guarda Recursos na mão Filtra o deck Coloca aqui Ninguém morreu Se ninguém morreu Eu não tenho Revenge Por enquanto também tem uma Energia de Fada aqui, né? Perde daça essa Energia de Fada Vamos esperar Ah, é muito rápido Dar o pegador no Machamp não Estava na hora ainda não Tinha que dar para matar Eu acho A gente tinha opção de Dedene no próximo turno Então ainda estava levemente tranquilo Sabe? Bora que bora Kamui Shiro Vamos lá Japonês eu gosto Japonês, japonês é sempre deck maluco Quer ver que vai ser um roguizaço? Uma coisa surpreendente? Japonês é coisa boa Japonês é coisa boa Bom, não é a melhor mão do mundo Mas também não é a pior, né? É o oponês Ó, olha o japonês com Lapras Olha o japonês com Lapras Mas a Lapras vai chorar muito com o picarão, né? Ai, ai Zashian Hum É só para comprar, né? Só para o início de jogo Descartou o estádio Sábio, sabe o garoto Sábio, rapaz Eu não sei nem o quanto se chamar o Zashian É realmente proveitoso, sabe? Nessa partida Porque tirar esse Snow de campo É muito gigante, sabe? Aqui, por exemplo A gente não consegue fazer o recuo, né? Ainda não Mas a gente consegue matar esse Snow, cara Eu acho que matar o Snow com o Zap Rápidos É uma das melhores coisas que a gente pode fazer Eu acho que é uma das melhores coisas que a gente pode fazer Vamos lá Vamos fazer o básico, vai Tá no nosso turno Vamos tirar esse Eletro Poder Vamos tirar a professora, né? Professora Professora, com todo respeito Acho que já deu aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Traz você, traz você Tivesse trazido o Zero a Hora A gente já tava batendo Mas Calma aí Eu acho que ainda temos Temos tempo, sabe? Temos tempo e recursos Tá aí o Switch na mão Quem confia Sempre alcança Sempre alcança Já temos duas energias aqui Ainda não, né? Bom É isso Próximo turno a gente garante também um A gente garante também um Full Blitz, né? A gente tem tudo na mão pra dar o Full Blitz O que vai ser da nossa vida a gente não sabe Mas o Full Blitz a gente garante Inclusive um Full Blitz pra 180, 210 Não fecha, né? Vai bater com o GX, quem sabe? Será que bater com o GX? Acho que não, né, cara? Bate suave, né, Jussan? Bate suave Bate tranquilo É, bater suave Não tem muito o que fazer não Contra esses Achen aqui Paciência Pôr dano nele e esperar Deixar em uma situação que qualquer coisa O próprio Zapdos pode corrigir Agora que os Pokémon metálico, né? O elétrico não tá resistindo Tá, continua, né? Na verdade, os antigos Os novos, acho que não Todo início de Blocks Tem uma lá pras dominadoras de formato Só que nesse tem bem menos OP O que é o deck, Leandro? A gente tá jogando de Pikachu Zecrum, cara Baita deck, viu? Muito, muito forte, na minha opinião Apesar dele ter terminado em 13º lugar Na Oceania Eu acho que é um deck muito forte Pô, eu não entendi esse Esse Sinceramente, eu não entendi Vamos lá Vamos filtrando os recursos do deck Enquanto isso, né? Tapocou que tava no deck? Eu acho que sim Aí Traz o nosso menino Famoso menino Famoso Jogo puro Jogo que sabe Um pouquinho Vamos pôr Nos Zapdos, eu acho Eu acho que nos Zapdos E ele consegue fechar o dano melhor E ele consegue fechar o dano melhor Entendeu? Depois Em Exastions da vida Quando isso acontecer A gente pode dar um GX aqui Mas eu não acho que isso vai ser o que O que vai fazer a gente vencer essa partida Sabe? Se tivesse colocado no Tapocouco A gente poderia dar, né? Um Ener Switch Daria o Switch pra ele Bateria 200 Fecharia aqui o dano Mas eu acho que ficar sem bater com o Full Blitz aqui É muito arriscado Essa moça aqui uma hora vai vir pro jogo E não é tão, tão Na passada dava pra bater de picarão Dava Mas o Como eu disse Eu queria jogar a pressão em cima do Snom Sabe? Eu acho que foi bem bom Ter nocauteado o Snom Olha ele com a promo de Espada e Escudo A versão do pré-release, hein, gente? Pré-lançamento, gente Chama o pessoal pra jogar pré-lançamento É coisa boa Será que ele achou o balão Pra recuar esse cachorro? Será que ele vai conseguir dar um dano gigante aí? Com 3 energias ele dá 180 Com 4 energias ele dá 210 Com 5 energias fecha o dano no Pikachu Zecron Mas e aí? Aí ele perde uma lá pra esputar pro Cloak E depois, o que ele faz? Né? Meio complicado isso A gente tá podendo bater até de GX do Raichu aqui no próximo Tecnicamente E ele já fechou o nocaute Vamos ver se tem o balão ou o switch Vai vir pra cima do picarão Vai comprar 3 prêmios Vamos lá, com essas partidas agressivas A gente pensa que tá no controle Quando vê, sabe? Os prêmios vão muito rápidos Lá vem ele bater pela primeira vez Pra comprar 3 prêmios Agora se passar Ele ainda tem energia pra recuar Será? Vai conseguir recuar no braço Não, não Pôs energia na Lapras Deve ter um recuo na mão, né? Alguma coisa Energia na mão na outra Lapras Tá preparando Balão de ar Fechou o combo todo Beleza Picarão Foi bonito Foi Foi intenso Foi É isso Bela de uma porrada Vamos subir de tapa o coco Achamos um zero a hora aqui, né, cara? Putz Cara, eu vou guardar a energia na minha mão Vou guardar as coisas aqui Os recursos no geral Porque Eu não sei necessariamente O que a gente vai precisar Pra ganhar no próximo turno Vamos guardar todos os recursos possíveis Não sei, né? Tá difícil Se ele montar uma Lapras gigante Der um pegador gigante No nosso raio show de aliados A gente perdeu também Vamos lá Achamos detor Agora é Responsabilidade do nosso oponente Ele pode ganhar Torcer pra que não Mas ele pode ganhar A gente não gastou o nosso pegador gigante ainda Mas não afeta, né, cara? É V, né? Pokémon V Ai, 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 ai Vamos lá Esse pau mais seguro aqui Vai ser passar um turno Batendo desápidos Pra forçar ele Até as coisas todas A gente toma um carimbo pra dois Meio dramático Porque a gente naquela hora Não energizou a energia do turno Pesquisa de professores Pelo menos estamos batendo, né? Nesse turno Com o Raichu É isso? Ah, ele entregou energia pra gente Coisa boa Ah, ele entregou energia pra gente Menos mal, né, senhoras e senhores Menos mal E tá ficando grande essa Lapras, né? E tá ficando grande esse rolê É um pouco dramático, sim, essa situação aqui Mata a Raichu isso aí Pegador, será? Ai, meu Deus Lapras Pegador agora Não, tem duas cartas na mão Não dá pra dar o pegador gigante Mas pode dar uma professora Ah, se for esse daí Perdeu, né? Porque a gente ainda tem um GX Não, não perdeu Caramba, a gente bate 300, né? Nossa, a gente bate 300 Calma, esse daqui bate Não, não bate Putz, um prêmio Caramba Calma que ficou dramático A gente vai ter que achar um supporter Cara, acha um supporter aí do top deck Sei lá Meu Deus E agora? Ah, dá pra bater com esse menino aqui ainda Não dá? Não dá Porque vai ter que recuar Não, dá pra recuar Beleza, calma aí Calma aí Tá dramático Mas calma Recuou Sobe o zero a hora Estádio Acha a energia Aqui Troca a energia Troca a energia Glória a arceus Quase, hein? Na conta Na reta Meu Deus O Raiochu não mata Gente Bate 150 O Raiochu 150 vezes 2 300 Gente Só se usar supporter É 80 mais 80 Mas tem que ter usado supporter Vocês estão malucos Ou eu que estou maluco? Ou eu que estou maluco? Se esse Pokémon estava no banco Se tornou o Pokémon ativo É verdade Gente Eu estava na cabeça Que era o apoiador Ah Estava bem mais fácil Foi dramático Beleza Se virou o ativo Não, tranquilo A gente tinha switch na mão Caramba O Raiochu já fechava Estava tranquilo A gente venceu do jeito mais difícil Chegamos também Ai, ai, ai Peço perdão aí Família brasileira Mas é nóis Pelo menos era a hora Fez seu nome É, vamos fingir que a gente Quis ir para o lado mais difícil, tá? Mas estava um pouco mais fácil Do que eu pensei mesmo Eu pensei que ali não dava Eu pensei que era supporter Tinha que achar o apoiador do turno É outra carta que faz isso Meu Deus É isso Picarou máquina, né? Estamos aqui numa sequência De 5 vitórias É isso Eu acho que foi uma boa gameplay Foi um bom entretenimento Aí para a família brasileira Volto a falar Espero que vocês tenham entendido A minha linha de raciocínio Eu não sou tão bom Com esse deck Reconheço Mas se ficou alguma dúvida Coloca nos comentários E é isso Se você gosta de Picarou Acho que essa é uma lista Muito atualizada Para você copiar E adaptar ela Para a sua gameplay local Para o seu gosto Para as cartas Que você realmente gosta É isso Senhoras e senhores Muitíssimo obrigado Tamo junto Aquele abraço Não esquece de deixar o seu like Nesse vídeo Se inscrever no canal E se inscrever também No canal da Da emissora roxa A gente faz lives Lá de segunda a quinta A partir das duas horas da tarde Tá bom? Fique com Deus Broufixo dos Brados Para encerrar Tamo junto Valeu demais É nóis Wooo Tchau 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 Tchau.